Na preparação dos atletas de futsal, o goleiro requer um treinamento diferenciado. O treino dos jogadores da linha é diferente do treino do goleiro. A equipe já utiliza. E é feito uma parte, uma específica, totalmente diferente, a parte física e técnica. Então, muitas coisas que jogadores de linha fazem, até na parte física, o goleiro acaba não fazendo, porque vai estar, na verdade, perdendo seu tempo e não vai estar fazendo as coisas que tem que fazer. Então, a parte física é muito importante. O goleiro tem o dever de proteger sua meta do poder ofensivo da equipe adversária, travando, muitas vezes, notáveis confrontos com esses atletas. Para tanto, o goleiro usa suas mãos e pés na hora de efetuar a defesa dentro da área, bem como passa a ser o quinto atleta de linha em uma ação ofensiva para marcar gol na meta adversária. No futsal, o posicionamento do goleiro representa, no mínimo, 60% dos requisitos para que o atleta seja um bom goleiro. Um goleiro bem posicionado poderá desviar a bola para diversas direções, o que evita que ele leve um gol por imprudência técnica. A pegada é um fundamento técnico que inicia um bom posicionamento do goleiro e que dá segurança à sua equipe durante o jogo, além de criar várias oportunidades de puxar contra-ataques, esse título é um dos meios mais eficazes de fazer gol. O lançamento com a mão é um fundamento que requer, além de muita atenção, uma técnica apurada. O lançamento perfeito é um resultado de técnica, força e precisão. Toda bola que tem a procedência do goleiro não pode acarretar um contra-ataque à equipe adversária. Além disso, o goleiro também tem que treinar muito e aperfeiçoar outros quesitos, como o lançamento com o pé, a saída do gol, a cobertura, entre outras coisas. O lançamento com o pé, a saída do gol, a saída do gol, a saída do gol, a saída do gol, a saída do gol. Você é um bom, você pode ficar um pouco mais e me dá para o gol. Raviosa, raviosa, vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado. Eu sou raviosa, raviosa, vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado. Raviosa, vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado, vem com o lado. Raviosa, vem com o lado, vem com o lado. I'm trying to have fun, I love you, but you won't be atracado. Racatou. You got a lot of sex with me, baby baby I'm for real. Tchau, tchau.